Olá, todo mundo! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre um produtinho da Mahave e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas! Eu comprei um produtinho quando eu vi, me apaixonei e eu trouxe aqui pra falar com vocês até como uma indicação, tá? Ele não é uma novidade, é a paleta Glitter Gel da Mahave. Esse é o Joker. Olha que lindo, gente. Primeiro que ele é todo lindo, é linda a embalagem, é tudo lindo, maravilhoso. E eu vi ela, não aguentei e comprei. Então é o seguinte, moros, ela vem com 11 cores e um fixador em gel. Aqui tem as informações da paletinha. Então eu vou abrir aqui com vocês e olha que coisa mais linda, gente. Se você gosta de glitter, essa paleta você vai amar igual eu amei, tá? Então, primeiro que ela tem essas cores, esse aqui é o fixador, que é pra poder grudar o glitter, porque se você encosta o dedo nessa paleta, tá? Qualquer coisa aqui, ele é glitter solto, gente, tá? Então a gente já sabe como o glitter funciona. Ó, ele tá soltinho, tá vendo? Soltinho, gente, esse glitter. E são cores que eu achei lindíssima, tá? Então se você gosta de glitter, você vai gostar muito dessa. Móris, vou mostrar pra vocês aqui a paletinha da Mahave Joker Glitter Gel. O primeiro que ela é toda linda, gente, ela tem um efeito todo, ó. Tem um efeito todo meio, sei lá, parece que tem movimento, né? Tem um brilho bem bonito. Aí, moros, você tira essa parte que vem... Ó, gente, que legal. Você tira essa parte que vem protegendo e aqui tem a paletinha. Ela tem um fecho de imã, ó. E aí a gente abre e aqui é a coisa mais linda do mundo, moro. Vem com uma película protetora. Mas, gente, olha esses glitters. Olha. Gente, é muito lindo. Isso aqui é um fixador pra grudar o glitter, tá? E a gente tem esses glitters todos lindos, ó. Nude, cristal, rosê. Vinho, azul celeste, ouro, damasco, holográfico, noite, vermelho e sereia. Gente, é um mais lindo que o outro. Que lindo. Mãe, aqui tem a paletinha na luz natural pra vocês verem, tá? Vou abrir aqui, ó. Olha que lindo as cores, gente. E aí, se a gente encosta o dedo aqui em qualquer um desses glitters, tá? Ele vira glitter mesmo, ó. Ele se esfarela todinho, gente, ó. Ó. Vendo? O glitter vem prensado aqui, mas ele é soltinho. Bom, amores, a gente já sabe como que o glitter se comporta na aplicação, tá? Principalmente glitter real. Esse aqui é real, gente, tá? E tem textura grossa, tem textura de glitter mesmo, tá? É aqueles pedacinhos tudo glitter solto. Então, a gente já sabe como ele se comporta. Então, eu só vou fazer uma aplicação aqui com vocês. A gente... É importante aplicar o fixador. Então, eu vou usar um pincel com certas sintéticas, tá? Pra gente passar aqui onde eu quero concentrar esse... Esse glitter, tá? E aí, eu vou passar bonitinho. Não tem como, gente, usar ele sem esse fixador ou qualquer outro que você tiver pra grudar. Você tem que usar alguma coisa pra grudar esse glitter porque ele é muito soltinho, tá? Alguns produtos que a gente compra, pigmento, alguns... Alguns até glitter eu consigo usar sem esse fixador quando ele é fininho, que ele gruda na pálpebra. Mas esse aqui tem a textura grossa, então é impossível você conseguir usar ele sem. Ele vai começar a cair tudo no seu rosto, vai estragar tudo que você fez, tá? Eu vou pegar uma cor aqui. É tudo tão lindo aqui que eu nem sei o que eu vou pegar. Vou pegar o nude aqui um pouquinho e aí eu vou pegar com o dedo. E aí você vem depositando ou você tem que usar aqueles pincéis que não entra dentro, né? Tem que ser um pincel mais denso, tem que ser aqueles pincéis de plá. Olha que lindo, gente. Eu não sei vocês, amores, mas eu amo glitter nessa vida. Olha que coisa mais linda. Óbvio que eu não tô com a maquiagem apropriada para isso. Ó, amores, que lindo. Gente, eu amo glitter. Glitter é vida, não é mesmo? É mesmo, gente. Amores, eu amo glitter nessa minha vida, gente. Amo, olha que coisa mais linda. Se eu fizer uma maquiagem e tacar esse glitter, não. Gente, eu amo, amei, tá? Melhor paleta que eu tenho essa de glitter. Vamos, amores? Ele tem 11 cores, como eu falei com vocês, tá? Então, ele tem este nude. Então é o seguinte, ó, ele tem esse nude aqui, tá? Esse nude que eu passei no meu olho, ele tem esse tom um pouquinho mais perolado e ele tem uns pedacinhos de glitter vermelho no meio. Muito pouco, tá? Eu percebi quando eu passei no meu olho, na realidade. Porque olhando ele aqui a gente não percebe. Então a gente tem o cristal, que ele é bem branco, bem claro. O rosê, que tem tom de rosê, né, gente? Vocês sabem, aquele rosinha mais... Tipo misturado com ouro, né? Aí esse lindo é o damasco, que é um terracota, um laranjão bem enterroso. Olha que lindo. A gente tem o ouro, que ele tem tom, cor de ouro, né, gente? A gente tem o azul celeste, que ele é um azul mais aberto, ó, tá vendo? Um azul meio do céu estrelado. A gente tem esse aqui, que é o vinho, ó, o vinho é escurão. Imagina um olho com esse vinho, gente. Coisa mais linda. Aqui a gente tem o holográfico, que tem aquele efeito de mudar de cor, né, conforme bate o olho. Então aqui tem algumas tonalidades, tá? Tem rosa, tem azul, tem o cristal, tudo misturadinho nesse. O noite é esse tom preto, tá? Com um brilho bastante prata. Esse aqui a gente tem o vermelho. Gente, olha esse vermelho. Ai, eu amo. E esse sereia, eu me apaixonei nesse sereia, gente. É a coisa mais linda esse sereia aqui. Então dá pra você fazer assim, gente, vários looks com essa palhetinha, que ela é maravilhosa. Mó, ele está naquela luz que mostra o brilho. Olha que lindo, gente. É um mais lindo que o outro. Mó, esse aqui a gente tem na luz natural, ó, os glitters. Lindo demais da conta. Bom, gente, então eu trouxe essa palhetinha aqui mais como uma indicação, porque eu comprei ela, me apaixonei nela real. Eu amo um glitter, tem várias opções de glitter. Se você gosta de fazer olho com glitter, maquiagem com glitter, essa aqui é a ideal, tá? Porque tem todas as cores aqui. Gente, é muito lindo, maravilhoso, tá tudo prático. E aí, tanto que ele acaba tendo uma boa vida, porque eu uso, gente, nem parece que eu usei, ó. Tá tudo inteiro aí do negócio, tá vendo? É assim, ele é muito bom. Ele é tão potente o glitter que eu uso e nem mostra na palhetinha. É o seguinte, ó, esse fixador aqui, ele vem com 1 grama, ele tem 1 grama esse fixador. E cada um desses glitters vem com 1,3 grama, tá bom? E eu paguei, gente, nessa palhetinha ali, anda, cheia de glitter, eu paguei R$38,90, tá? E eu me apaixonei, gente, tá? Eu amei esse produtinho, gostei tanto. Eu olhei, bati o olho e eu quis comprar. Aliás, me deu até vontade de comprar outros produtinhos da Mahave, de tanto amor que eu fiquei nessa palheta glitter gel, gente. Da Joker. Linda. Maravilhosa. E é isso, gente, se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos, novos gestões de temas, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem assim que possível eu respondo. Inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso, muito obrigada. Beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.